Hey Dredge, como eu não gosto de ti Tá luta com o Talos E mano, nós capturamos sempre Não sei Eu também não Tá luta com o Talos, o gajo não perde vida Tava a dar sorra, oh meu Deus Matou o Talos, matou o Talos Oh my god MATEI O TALOS Lá para fora Nós bem-vindo aqui Calma que eu vou dar o meu boost Pão Oh my god Estou dying inside Eu sou do Stock e Hotel Anda, ajuda, me ajuda Preciso ajudar E agora eu tenho Eu tenho que meter o veterano Para dar mais vida fora do mapa Fora do mapa Fora do mapa Olha o Rooks com o braço Tá aí, tá aí o Rooks É Tentar matar o Dinos Eu vou fazer E aí eu vou usar Parecias o Sipin' Puff Anda O Sipin' Puff Ui ui ui, o que é isto? O que é isto? Não, não vai Não, não vai Não, não estás a tocar em mim porque és o Otario Não, não vai Não vai Eu estou aqui já No Pais No Pais No Pais No Pais Pro G4 Pro G4 Pro G4 Eu nem sei se eu estou ouvindo quando eu estou ouvindo Eu consigo te ouvindo, estás no fundo do poço Eu estou a falar através do micro de outro membro deste grupo. É o... É o... É o... É o Tails. É o Tails, não é? É o Tails. É o... É o Virgem. Usa as camisinhas, usa com os dedos. Oh Lucas, olha bem a nossa conversa mano, eu vou dizer... Olha lá, a Laura. Eu vou ter que aquela mulher que eu vou dizer mano, tu me estás preparado para isto. Mano, se nós ganhamos com 5 tanques, metes este vídeo no Youtube, Miguel. Tá bem. No teu canal, no TheGamerPT. Mano, cala-te o negócio com isso, sincero. É um canal com muito mérito. Pois é, pois é. 100, 157. 157. Ah pois. É um canal... O início de uma nova era. Tu és da nova geração do Youtube, Miguel. É seu nomeiro. Anda, anda, anda. Anda, vai, vai, vai. Tu, olha, depois já sabes, olha. Esquece os vídeos. Comece a te dar com o Nuno465, ele tem futuro no Youtube. Podem fazer um meeting. É, não é 461? É 461. Fazes um meeting com ele? Meeting. Meetings. Meetings. É muito forte. Tchau, já fugi. Não, não. Não, morri pela primeira vez. Tchau. Ai, Jesus, mano. Que laser. Miguel. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Já mandei, mano. A sério. Olha, eu não sei se posso jogar comp. Como é que sabes? Como é que sabes? São dois. São dois no máximo que tenho que estar a matar. Tem 15 campeões. Tem 15 campeões. Sabes lá, são um do tryhard. Tem 15 campeões. Não sei o que é. Sabes que eles vão me pegar mil euros no jogo? Sim. Sabes o que? Não digas as vezes. Não digas... Não vou matar. Já está feito. E ele... Andando, andando. Olha, o nosso carro está ali à frente. Eu aqui atrás. O gajo tentou me mandar para fora do mapa. Não me deu. Tchau. Lutas lá para trás. Mano, vou correr para lá. Vou dar um biqueiro a todos. Tum. 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 E eu não gosto de fisico-química. Mano tens problemas. Juro. Matei o Taules. Olha para começareis estou a nível... 7. Nível Healing. Percebes? Nível 7. Vamos dar quatro zero de tangos. Hã? Vamos dar quatro zero de tangos. Vamos dar... Olha o Lucas se nós temos quatro-zeiro de tangos... Olha que eu posso jogar mata-mata. Posso jogar cerco? Posso jogar cerco? Ela disse isso Juro Não estou mentindo Não vou fazer isso Próximo passo é Shafordar Por muito respeito ao Mike O Mike é o Mike? O Júnior O Mike é o Mike O Mike Ele dá-se com o Michael Knight Temos aqui um famoso E eu mano, estão todos aqui Xau Laura Olha ele a bazar com o ulti de mim Não, deixa lá Eu já ia morrer O Talos não está a perder vida também Mas Alves Ele dá o Talos Não está a perder vida Vai bom, vai bom Tux Quem é o Tanis? Jesus que jogava Está tudo bem com o Alves ali em cima? Está a ser algo entrado Eu estou a tirar a vida ao Alves ali Todos os tanques, só há tanques Lá está Vou ter aqui um escudo É o escudo é por dizer a minha virgindade Sai O Lucas vai se mijar O Lucas vai se mijar O Lucas vai se mijar Está aqui o Talos então eu vou para ele Eu vou por trás dele Eu dou vem cá Onde é que está? Corres de que? 2 metros? Olha o cagares na cabeça Nem caguei na cabeça Quem é o Raul? Sou eu Eu vou eu vou Loucas Já estou a desafiar Eu dou para dar vida Estava com 3600 Já estou com 4600 Vou morrer o que? Mano subi a Tottle Em tipo 2 dias Primeira alternativa Tenho todas as áreas Mano este gajo Ai vou para a nossa base Ok eu vou ter que ir da base ai Oh meu deus Já consegui todas as cartas do jogo Oh meu deus És o rei mano És o rei Kano A sério O meu deck mano é tão forte Tu não estás a entender Oh mano Nunca mais cheguei Não vou morrer Não eu morri Não O que importa nesta vida Não é matar Tottlez O Tottlez é apenas um mero obstáculo A nossa conquista Tu 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 Mano não manda Ah estou a ver Tu que se Os dois tores Vai ferrir What the fuck Ah estão? Olha o Tottlez Zou em mim Ai Tottlez Tu zou em ti Tem que usar em alguém Outra vez Ele tem que usar em alguém Ele tem que usar em alguém Ele tem que usar em alguém Então não Mano se você precisar de vida eu dou-vos vida Já Oh meu deus Não eu vou estar em um balanço Vou morrer Eu vou estar em um balanço Ei mano O que é isto? O que é isto? O que é isto? Campeões O que é quantos campeões é que eu tenho? É? Não percas vida ou Tottlez? Tem 30 campeões Não percas vida Estou a brincar Como é que eu vejo Qual é a conta que eu tenho? Acho que nem tem nenhum Mas quem é que manda? Mandar uma mensagem Olha eu vou usar o meu ulti Agora aqui Mas joguei tanto Mano viste-me este ulti Viste-me este ulti mano Viste-me este ulti mano Jesus Abandonem essa pachareca toda Que eu vou chegar com meu ulti E vou fazer assim Come on Let's fight Ai Dresch Sai daqui Come on Let's fight Agora todos lá para fora Ba bão Ba bão Ba bão Ba bão Mas eu volto Que eu sou o insistente Foi isso que meu pai me ensinou E é isso Que eu vou transmitir Ora, já ganhamos, ora não ganhamos de tiro, já ganhamos. Pô, agora chega a tirar e me custa 50 mil ou? Não, 60 mil. Qual? 50 mil ao resto. Pronto.